Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal MR Guixo Vlogger, vamos estar pegando o Peugeot ali socado no chão, o Peugeot ele não consegue entrar na oficina por causa da altura dele, então o cliente precisa que eu bote o Peugeot lá dentro da oficina dele, lá pra trás Vamos botar esse Peugeot ali dentro ali ó, porque ele é muito baixo, então não consegue entrar ali porque agarra o fundo Quer, você vai vir com ele devagarzinho, eu vou levantando a prancha, senão vai pegar o fundo, tá? Segura aí Segura aí O carro todo focado aqui embaixo, aqui O carro baixo tem esse problema, né? Felizmente o carro baixo tem esse problema Kev, fica aí dentro pra você segurar no freio, que eu vou fazer a manual com ele é... Liga ele pro feio pegar, entendeu? Segura bem no freio, tá? Se quiser aí um pouquinho mais pra frente aqui, você pode vir Aê! Trava ele aí agora, beleza? Segura no freio que eu vou ter que ir lá na frente, manobrar, jogar a frente lá, pra depois jogar ali Esse é o preço galera, quem gosta de carro baixo, você vira ali ó, a frente toda apocada O mínimo ali foi... O mínimo ali foi... Como é que se diz? Foi... Bateu em alguma coisa, entendeu? É complicado, carro baixo é bom, mas tem esses problemas aí, entendeu? Vamos manobrar agora o caminhão aqui, pra jogar a frente ali, pra entrar de ré ali no local E aí E aí E aí E aí Deixa esse carro passar ali, que eu vou fechar essa vila aqui, tá? Não tem conversa não Não tem conversa não vamos acabar fechando essa vila E aí Agora vamos abaixar a branca, né? Vai chegar um pouco mais pra frente, o caminhão. Vai chegar o caminhão mais pra frente aqui pra... O que é? Faz favor. É, faz favor que você vê o negócio. Eu botando a prancha aqui, descendo aqui, resolve o seu problema? Eu sei, botar até aqui sim, né? Que aí ele não agarra mais não, né? Beleza. O negócio é só esse. É esse aí, o trilho. Entra aí, segura no freio. Segura no freio. Trava o carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar essa madeira aqui, senão vai pegar ali. Vem. Devagar, hein? Vem. Devagar, hein? Vai, deixa devagar. Devagar. É isso aí, galera. Carro pra dentro da oficina. Desse modelo que a gente faz. O carro tá baixo, a gente bota pra dentro da oficina. Beleza? Guardo vocês para o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.